MÚSICA Este tipo é o seu brilho, homens e cavalos Vamos botar o barco de diálogo MÚSICA 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 Por quem é cantor tão calado? É quem conhece essa vida Fala a mesma língua que eu falo Homens e camados Nacional e nacional E separados Com a luz e a vida Com a força que é bom mudar Com a capa do coração É o meu e o meu e o meu e o meu Anilu é um piloto Homens e camados Nacionais e plancionais E separados Com a luz e animais Duas forças de runha Duas amas, dois corações É o seu e o bem de cavalo Antes, durante e depois O que estás tudo é longe Com uma contrata de luxo Sobre um vento e caúcho E entendo ventos cavados Mantendo o ser do mercado Trabalizar o que faço Envolve a força bruta Porque ele se entende E tudo o que é um palo A risada que eu uso A máxima de malvade É preciso a brutalidade Para deixar A sombra de abelho Com a sua dor Não leva o som E ainda corta o cavalo A quem conhece essa vida Anabé a sua língua Que eu faço Com a dor Homens e capaços Racionais e irracionais E separáveis Com a luz e animais Duas forças de runha Duas amas, dois corações É o seu e o bem de cavalo Antes, durante e depois Homens e capaços Racionais e irracionais E separáveis Com a luz e animais Com as luzes de runha Duas amas, dois corações E o seu e o bem de cavalo Até tudo o antindemos Quando morre um cavalo Já me desiste o morro Se existe por você Quando morre um cavalo Até o céu Até o céu Fica no lado É uma cruz Marca a coxilha E o bom do céu E o seu e o bem de cavalo Com a luz e animais Com a luz e animais Da quem viveu Da quem viveu o que eu canto Vai entender o que eu falo O sentimento é profundo Quando se perde um cavalo Quando se perde um cavalo Mas quando morre um cavalo Mas quando morre um cavalo A sua sencilla se relutou Mas quando morre um cavalo Pode um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desse o morro da gente Mas quando morre um cavalo Da quem viveu o que eu falo É uma tristeza sem fim Mas quando morre um cavalo Mas se a sencilla se relutou Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desse o morro da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem viveu o que eu falo É uma tristeza sem fim Chiquei meu bem